Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao análise de notícias internacionais com os principais destaques da semana no mundo, os fatos mais importantes e os reflexos do seu dia a dia. Chegamos ao meio de semana, quarta-feira, 19 de julho de 2023 e no programa de hoje você vai ouvir. Invasão chinesa faz Brasil perder espaço e deixar de exportar 52 bilhões de reais aos países vizinhos. Este é o destaque desta edição que tem a apresentação de Alexandre Pitoli, trabalhos técnicos de Luiz Pereira e Edson Simões. O análise de notícias internacionais já está no ar. E você já está inscrito, já está inscrito em nosso canal, o canal Daniel Toledo? Está feito o convite, hein? Se ali ainda aparece para você inscrever-se, é ali mesmo. Torne-se inscrito, inscrito em nosso canal que tem conteúdo valioso diariamente para você. E de quebra, deixa o seu like, o seu joinha e vem com a gente. No programa de hoje eu vou te contar. Numa evidência de que o Brasil está deixando de ser competitivo, até mesmo nos lugares onde tem vantagem geográfica e tarifária, o Brasil perdeu em uma década a participação de mercado em metade dos produtos fornecidos a países vizinhos aqui da América do Sul. Os concorrentes, principalmente a China, tomaram do Brasil, em média, 11% desses mercados, o equivalente a 10 bilhões e 700 milhões de dólares, algo em torno de 52 bilhões de reais que deixaram de ser exportados à região. Se não tivesse perdido esse espaço, o Brasil poderia exportar anualmente 30% a mais aos países vizinhos. Os números fazem parte de um estudo feito pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, em parceria com o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, cuja motivação foi a percepção na indústria de que o comércio na região sofre uma queda estrutural. Os resultados do trabalho foram considerados preocupantes. Mais de 70% dos segmentos das quais o Brasil perdeu a participação de mercado na América do Sul são tradicionais da indústria de transformação. Máquinas e equipamentos, produtos químicos e plásticos, além de metais como ferro, aço e alumínio. Se consideradas apenas as compras de bens de consumo, a participação dos produtos brasileiros nos países sul-americanos teve um encolhimento de 27,6 pontos percentuais em 10 anos. A China foi a maior responsável por deslocar as exportações brasileiras na região, mas não a única, já que o Brasil também perdeu espaço a depender do mercado para os Estados Unidos e a Índia, assim como para competidores da própria América do Sul, caso do Paraguai, que ganhou mercado na Argentina e da própria Argentina, que avançou sobre o espaço ocupado por produtos brasileiros na Bolívia. Em cada país da região, competidores de 15 origens diferentes avançaram em média sobre o terreno deixado pelo Brasil. Para chegar a esses resultados, o estudo comparou as importações dos países em 2021, o ano referência, com as de 2011, ou seja, período de uma década. A partir de dados do Banco Mundial, os pesquisadores identificaram os grupos de produtos nos quais o Brasil perdeu alguma participação de mercado, 50% do total, bem como os países que mais ganharam espaço nos segmentos nos quais o Brasil perdeu a competitividade. A avaliação que não havia muito o que se fazer, a avaliação melhor diz, que não havia muito o que se fazer contra o avanço generalizado chinês, uma tendência global por a China ter aumentado suas exportações ao restante do mundo em 77% no período analisado. Porém, chamou a atenção dos autores do estudo a baixa resiliência do Brasil ao fenômeno China. Da Argentina, principal parceiro comercial do Brasil na região, ao Suriname, do Sul ao Norte, uma economia pequena da América do Sul, o estudo mostra a perda disseminada da participação brasileira, qualquer que seja o tamanho do país ou do volume de comércio. Só para a Argentina, o Brasil deixou de exportar 4 bilhões e 300 milhões de dólares por ano. Falta de competitividade, sem se aprofundar nas possíveis causas, o estudo estaciona ou relaciona a perda de peso do Brasil na região, tanto a vários problemas domésticos, de competitividade, como o do atraso na infraestrutura, as dificuldades de financiamento ao comércio exterior, entre outros problemas. Olha, eu tenho dito com relação ao crescimento do Brasil, que nem quando falam, ah, o PIB cresceu quanto, o Brasil cresceu quanto, nós não temos condição de crescer 5%. Não temos condição. O Brasil não tem condição de crescer. Por quê? Não se investiu o necessário na infraestrutura. Lembra de Roger Rocha Moreira? O Roger dizia em 1983, a gente tem trilho e não tem trem para botar. A gente tem produção e não tem estrada para escoar. A gente tem o caminhão, mas não tem ponto para ele chegar. Então, quer dizer, é uma série de problemas estruturais e que não são de uma década, não. É de uma vida. É de uma vida. E quando eu digo que não temos condição de crescer os 5%, que a gente tanto deseja, os 7% da China, é porque, se tiver essa produção aumentada no agro, não tem porto para escoar. Se tiver essa produção aumentada no agro, não tem caminhão para levar, não tem trem para levar. E a gente vai perdendo. Vai perdendo nas questões tributárias, com impostos abusivos, vai perdendo na infraestrutura. Só que tem um detalhe, esse tipo de notícia não chega no Brasil. Nem com a velocidade, nem com a verdade que a gente deseja. Qual a notícia que chega? O presidente foi até a China, fechou acordos comerciais. Enquanto isso, os caras estão vindo aqui, tomando os nossos vizinhos. É a realidade. Este é o Análise de Notícias Internacionais, que volta amanhã, trazendo mais informação importante para você. Muito obrigado pela sua audiência, e até lá. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri